Salve time, tranquilo, Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Web Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, Lenda da Justiça. Salve, Vinícius! Fala galera, muito demais, é isso aí, Cristian de Crisao chegou no jogo, tava vindo de fazer aquela review e mostrar como é que funcionam os seus golpes. E pessoal, não esquece que você pode comprar sua jogatina no nosso canal secundário, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E não esquece também de se inscrever nesse canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais e vir trocar uma ideia que a gente também é no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar. E é isso aí, produção, vinheta! É isso daí, time, o salve de hoje com um parceiro muito gente boa, o Luiz Carlos Paranhos, que comentou já mais de uma vez em vários dos nossos vídeos, agradecendo a gente pelas dicas. Meu irmão, a gente que agradece você pelos seus comentários, é graça das pessoas como você, que a gente tá aqui firme e forte, parceirinho. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Luiz Carlos, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem um botão aqui do valeu, e qualquer ajuda é muito bem-vinda pra gente continuar o nosso trabalho. Então o do valeu não tá funcionando, temos o Pix aqui também na descrição. Então não perca tempo e vem dar essa moral pra gente. E agora, pessoal, bora fazer o review pra vocês aí do Krishna de Cris Daor, o nosso General Marine, o Terror dos Sete Mares. É, pessoal, pra mim, o Krishna que deveria ter vindo como um cavaleiro do elemento de luz, Vini. Porque pra mim, os golpes dele tem muito mais ligação com a luz do que o Sorento, na minha opinião. O nosso Krishna de Cris Daor, pessoal, vai vir como um elemento de fogo e ele vai vir na classe de guerreiro, aquela espadinha laranjinha ali que a gente já conhece. Vini, explica pra gente quais vão ser os golpes do Krishna e o que ele vai ganhar com a armadura dele completa. Vamos lá, galera. Vamos começar com a ult dele, o Maha Roshini. Galera, ele vai mexer um pouquinho com o Cosmo, tá? Ele vai liberar o Maha Roshini quando tiver 2.000 pontos de Cosmos. E vai usar isso pra repelir os seus inimigos, causando 250% de dano de ataque. Em seguida, ele vai começar a consumir 800 pontos de Cosmos a cada 0.5 segundos pra continuar estabelecendo um domínio de poder psíquico. O que que esse domínio faz, pessoal? Ele vai fazer com que o próprio Krishna e mais 2 aliados que estiverem atrás, isso é, a linha de trás sua, ganhem um aumento de dano de ataque, podendo chegar até 10% e ganhem uma redução de dano recebido, podendo chegar até 12% aqui só em level de golpe, galera. Porque com a armadura vai aumentar ainda mais essa resistência e esse buff. Além disso, sob esse domínio do poder psíquico, o Krishna vai ter imunidade a todos os danos, exceto o dano verdadeiro. Então ele tá lá, galera. Ele não toma dano normal. Só quem tem dano verdadeiro que vai conseguir causar dano no Krishna. É isso daí, pessoal. E como vocês podem ver, ele vai gastar 2 mil pontos de Cosmos pra acionar essa ult e ele vai começar a queimar o restante de Cosmos pra prolongar essa ult aí pelo máximo de tempo possível. Outro detalhe dessa habilidade também é que me diz que ele vai evoluir no level 2. Enquanto esse Marrochini estiver ativo, todo mundo que atacar o Krishna vai ter 35% de chance de ser repelido, sendo que esse efeito pode ser acionado a cada um segundo. Então ele tem uma ult bem defensiva e de suporte, né? Que nem parece, já que ele é um personagem da classe de guerreiro. Vou fazer um gancho aqui, velho, que acho que poucas pessoas vão conseguir entrar na minha mente. Mas o Krishna, quando luta, eu não sei se algum de vocês na vida já jogou um joguinho chamado Overwatch, da Blizzard. Mas ele lembra os Deniata, tá ligado? Que ficava ali, imortalzão, passando ali na equipe, ninguém ficava atingido. Cara, é meio que nessa pegada a ult do Krishna. Mas nem só de ult vem o personagem, né Marquinha? Até porque como eu mostrei aqui, a ult dele parece ser muito mais de suporte porque é de guerreiro, mas os outros golpes dele fazem jus a essa classe dele. Começando com a lança dourada. Pessoal, esse aqui é o golpe de maior dano dele, é o principal golpe de dano dele, vocês vão entender porquê. Ele vai agitar a sua lança dourada, perigoso isso, e vai desferir contra o inimigo em frente a ele. Repelindo o alvo e casando o dano igual a 220% de dano. Ah, esse é pouco dano relativo. Relativamente sim, é pouco dano. Só que ele vai conceder um dano adicional equivalente a 15% de vida máxima do alvo, podendo chegar até 25% da vida máxima do alvo. Então ele vai dar um dano muito maior do que aparenta quando ele agitar a sua lança dourada. É galera, não sei você, mas eu também seria repelido se alguém viesse agitando a sua lança dourada pra cima de mim. E o próximo golpe dele, parceiro? Vamos lá, já que ele tá agitando a sua lança, por que não dançar com a sua lança, né galera? Ele tem a dança da lança que ele vai dar punhaladas seguidas no inimigo à frente, e ele vai causar 80% de dano a cada punhalada. Sendo que o último golpe vai causar um dano duplo e vai atordoar o alvo durante 2 segundos. Sempre que a dança da lança acertar um alvo uma vez, galera, o tempo de recarga da lança dourada vai ser reduzido em 1 segundo. E aí, à medida que você vai aumentando o level, você aumenta o dano de cada golpe, e você aumenta também o tempo de atordoamento para 3 segundos. Isso daí, pessoal, isso daí é um golpe bem útil pra ele, principalmente porque você consegue dar uma controlada em algum dos inimigos, e você consegue reduzir o tempo de recarga da última habilidade ali que a gente mencionou, e machuca bastante. Por fim, galera, ele tem uma passiva que vai entrar em ação no início da batalha. Quando ele entra no campo, nos primeiros 6 segundos, ele vai dar um escudo pra toda a sua equipe, sendo que esse escudo vai ter até 30% do PV de Krishna. Então, galera, no level máximo, entrou na batalha durante 6 segundos, todos os olhados ganham um escudo equivalente a 30% da vida máxima dele, mantendo, assim, a sobrevivência por mais tempo. É, Vini, o Krishna, ele tá um personagem bem legal, eu gosto muito de comparar ele com o nosso Sirius, pessoal, Sirius o cão, é isso mesmo. Por quê? São dois personagens aí que são guerreiros, porém, e tem algumas habilidades ali de suporte pra sua equipe, e são muito úteis, ambos conseguem dar um escudo ali pra sua equipe, ambos conseguem atordoar alguns inimigos, então, pra mim, são dois personagens aí que estão bem nivelados. Se você gosta de um, provavelmente você vai gostar do estilo do jogo do Krishna também. Vini, e o que que o nosso meninão do 7 Malas vai ganhar com a armadura dele? O CR7 do Poseidon, velho. CR7 do Marinas, o craque. Vamos lá, pessoal, no level 1, quando você liberar a armadura, ele o que que vai fazer? Quando atingir o nível máximo, o Masha Roshini vai aumentar o dano de ataque dos aliados em 14%, e a redução de dano em 16%. Lembra que eu comentei com vocês que ia além do level máximo da habilidade? É por causa disso aqui. E ainda vai mais, porque no level 10 você vai aumentar o dano de ataque em 18%, e vai aumentar o dano recebido para 20%, então vai tancar ainda mais os seus aliados. Já no level 20, pessoal, toda vez que o Krishna repelir um inimigo, ele vai poder receber 800 pontos de Cosme, e vai gerar 16% de vida, sendo que esse efeito vai ser acionado uma vez a cada 1.5 segundos. Você lembra que ele consegue repelir de forma passiva quando ele está com o seu Masha Roshini ativado? Então, agora ele vai ganhar Cura e Cosme, já que ele consome Cosme, vai ganhar Cosme, vai ficar balanceando esse Cosme que ele está perdendo. Sem contar que no level máximo, no level 30, vai aumentar para 1.200 pontos de Cosme que você vai ganhar, e 24% de regeneração de vida. Então ele é um personagem que vai sobreviver bastante no campo, e ele vai conseguir manter a sua ult ativa bastante tempo. É isso aí, pessoal. E na partida do level 20 de armadura, quando você começa a liberar a ult mais poderosa dele, você começa a ganhar Cosme depois que você repelir algumas pessoas, ele vai melhorar bastante. Como a gente já viu, ele consegue repelir alvos de forma passiva, e sempre que o nosso Mininão agita a lança dele, ele também tem uma boa chance de conseguir repelir alguém, ganhar Cosme assim, consequentemente. E como de costume, Vini, vamos posicionar o nosso Mininão aí no artefato, mostrar para vocês o artefato que a gente considera o melhor para o personagem. E a gente escolheu aí o Cetro da Vitória. Porque, galera, o Christian é um personagem que vai queimar bastante Cosme, ele vai precisar de muito Cosme para manter a ult ativa o máximo de tempo possível. E esse daí é um artefato focado em Cosme, né, Vini? Exatamente, galera. O efeito dele vai fazer com que você consiga recuperar a Cosme a cada 4 segundos, sendo que essa operação vai diminuindo toda vez que você ativa, até você parar de ganhar. Mas até isso acontecer, você já causou o estrago que você precisava na batalha. É isso daí, pessoal. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de review. E para esse vídeo aqui não ficar gigante, eu vou deixar vocês com aquele nosso recadinho para dando sempre, pedindo para vocês acompanharem o nosso jogatinho nos nossos canais secundários. Links estão aqui embaixo na descrição. Aproveita que você veio aqui embaixo fazer isso, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, dá um like para a gente porque isso daí ajuda demais, compartilhe o nosso vídeo com a sua legião, sigam a gente nas nossas redes sociais e vêm trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui embaixo na descrição. é só te pegar. E eu acho que é isso daí, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixe o seu comentário se você gostou, já liberou o seu, está usando, vai roupar ou não, vai deixar ele só para liberar mesmo. E no mais é isso. Valeu, Marquinho. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. E aí E aí My man